Eu sei que eu já te apresentei Chico Carpa, Pesca Pousada Lazer, mas eu vou te dar uma novidade agora, gente. Não sabe o que fazer no Réveillon? Então agora sabe, porque é uma grande festa que vai acontecer aqui, a sua quinta edição. Presta atenção, porque é a melhor festa do interior paulista. E você tá se perguntando o que vai ter? Então vamos lá. Shows, queima de fogos, tenda, área VIP, quatro bares, DJs e muito mais informações. Informações, é só você ligar 015-3241-2798 ou então entra lá no site www.chicocarpa.com.br. Vem aproveitar!